Investir em ações pode te deixar rico, isso sem dúvida nenhuma é possível. Porém, se você comprar a ação errada na hora errada pelo preço errado, pode também te levar à ruína. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual foi a pior ação que eu já comprei e quanto eu estou acumulando de perca até hoje. Isso mesmo, eu ainda tenho essa ação na minha carteira e se eu vendesse essa ação hoje, quanto eu iria amargar de prejuízo. Então se você quer saber de tudo, se você quer aprender um pouco mais sobre investimento em ações, fica comigo nesse vídeo até o final. Salve, salve família, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você já é um inscrito raiz, já chega com aquela voadora no like porque você sabe que o conteúdo é top. Se você não é inscrito ainda, assiste esse vídeo. Caso você goste, não se esquece de lá no final, você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like também, mostrando dessa forma que você gostou e comente aqui também o que é que você achou do vídeo de hoje, beleza? Bom, o que é uma ação? Uma ação é uma pequena fração de uma empresa. Quando você compra uma ação, você se torna acionista daquela empresa. Portanto, se aquela empresa tiver lucro, você vai ter lucro porque a sua ação vai se valorizar. Também, se aquela empresa tiver prejuízos, você vai perder dinheiro porque as suas ações vão se desvalorizar. As ações da Magazine Luiza já foi a queridinha dos investidores entre os anos de 2019, 2020, até início de 2021, as ações da Magazine Luiza só traziam alegria, né? Todo mundo só falava de Magazine Luiza. E eu, leigo que era, fui comprando aí, achando que estava abafando, achando que estava fazendo a coisa certa. Comprando porque estava na moda, comprando porque todo mundo falava sem entender nada sobre ações, sem entender nada sobre a empresa. Eu fui simplesmente colocando o meu dinheiro lá, comprando ações da empresa Magazine Luiza. Eu comprei as minhas primeiras ações da empresa Magazine Luiza no dia 7 de dezembro de 2020. Como você pode ver nesse print aí, que eu tirei do site da B3, no dia 7 de dezembro de 2020, eu comprei 3 ações da empresa Magazine Luiza. Eu paguei em cada ação R$ 23,99. A minha compra foi através da corretora Clear. Durante o ano de 2021, eu continuei comprando ações, aí aos poucos continuei comprando, como você vai percebendo aí, nessas notas de corretagem que eu estou colocando aí. Olha só, eu comprei aí no mês de agosto 20 ações pelo Banco Inter no valor de R$ 18,59. Em outubro de 2021, eu comprei mais 30 ações no valor de R$ 12,53 cada ação. E foi mais ou menos nessa época que as ações da Magazine Luiza começaram a despencar. Olha só como você pode ver nesse gráfico aqui, em novembro de 2020, as ações da Magazine Luiza, ela atingiu o auge, chegou a custar R$ 27,34. Ela, na verdade, começou a cair em julho de 2021, quando ela atingiu o último pico, custando R$ 23,90. Desde então, a Magazine Luiza só cai, só cai. Olha só, nesse outro gráfico aqui que eu estou te mostrando, a Magazine Luiza, ela mostra que as ações da Magazine Luiza já teve uma desvalorização de 86%, como você pode ver nesse gráfico aqui. Ou seja, quem investiu aqui no auge, quem tinha R$ 100 mil aqui, hoje só tem R$ 14 mil, olha só. E eu leigo, comecei achando que estava abafando, comecei a comprar. A Magazine Luiza está barata. Todo mundo fala que é a melhor empresa da Bolsa de Valores, que é a melhor empresa do Brasil. Vamos comprar a Magazine Luiza. Então, eu tomo e continuei comprando Magazine Luiza. Já viu aquele ditado, não tente segurar uma faca quando ela estiver caindo? Pois é, foi justamente isso que eu fiz com as ações da Magazine Luiza. Eu vi ela lá, despecando, e fui tentar agarrar essa faca caindo. E olha só que eu vou te mostrar quanto eu tive de prejuízos nessas ações da Magazine Luiza. Olha só, eu investi um total desde então que eu comecei a comprar. Desde lá em dezembro de 2020, quando eu comprei as minhas primeiras ações da Magazine Luiza, eu continuei a comprando ações da Magazine Luiza, mesmo vendo que a Magazine que estava despencando, eu achando que eu estava abafando, ela caiu para R$ 7, caiu para R$ 6, caiu para R$ 4, e eu continuei comprando. Olha só, desde então eu investi um total de R$ 4.387,97. Isso deu um total de R$ 299 ações. Então, esse é o meu montante que eu tenho de ações do Magazine Luiza, R$ 299 ações. Meu preço médio, ou seja, em média, cada ação dessa custou para mim R$ 14,68. Essas ações hoje, elas estão sendo negociadas a R$ 3,28. Ou seja, eu estou amargando um prejuízo de R$ 3.407,25. Uma desvalorização de 77,5%. É isso mesmo. Se eu vendesse hoje as minhas R$ 299 ações, eu colocaria no bolso apenas R$ 980,72. Olha só, galera. Eu investi R$ 4.300,00 e pegaria hoje apenas R$ 980,00. É isso mesmo. É isso que acontece quando você faz um investimento do qual você não conhece. Quando você segue modinha, quando você segue a indicação de fulano, a indicação de ciclano. Essa é a lição que eu tirei amargamente com perca aí de mais de R$ 3.000,00. E você, já teve alguma perca em ação? Você perdeu algum dinheiro em ação? Você tem alguma ação que você comprou aí e ela só desvaloriza? Você ficou com pena de vender achando que ela vai um dia voltar ao patamar de antes? É o que eu estou fazendo. Hoje eu tenho aí 299 ações da Magazine Luiza. Por enquanto eu não vou vender. Vou deixar ela guardadinha aí. Quem sabe no futuro ela não volta a subir ou vira pó de uma vez, né? O que vai acontecer, eu não sei. Porém, eu não vou vender porque eu já estou com esse prejuízo aí. Eu não vou assumir esse prejuízo de R$ 3.000,00. Deixa lá. Ou eu perco tudo ou então lá no futuro eu ganho alguma coisa, né? O que é que você pode aprender dessa lição? O que é que eu aprendi dessa lição? Só invista o seu dinheiro no que você conhece. O que você não conhece, não invista porque você vai perder. Lá em 2020, 2021, eu não conhecia absolutamente nada de ações. Então, eu fui aí investindo o meu dinheiro achando que estava abafando, seguindo a dica de um, seguindo a dica de hoje. E olha só no que foi de outro. E olha só no que foi que deu. Eu tenho aí. E não só essa ação que eu tenho que eu perdi dinheiro. Eu perdi dinheiro com o Oi. Eu perdi dinheiro com o IRBR. Eu comprei algumas bombas. E olha só o que é que está acontecendo. Eu perdi dinheiro também com o Criptomoedas. Então, se você não conhece, não invista. Mas, desde que eu comecei a ver, eu estava perdendo dinheiro. Eu falei, não. Eu preciso entender como é que funciona a Bolsa de Valores. Eu preciso estudar mais a fundo qual ação investir, qual a melhor ação para comprar. Parar de seguir aí indicações de fulano, de ciclano, porque você só vai se acabar. Então, eu hoje não compro mais Magazine Luiza. Eu não invisto mais em Magazine Luiza. Uma grande lição que você pode tirar desse vídeo aqui é nunca invista em ações de varejo. Olha só o que aconteceu com a Americana. Eu não tinha nações das americanas, mas muitas pessoas tinham ações das americanas. E olha só, essas ações praticamente viraram pó. E outra coisa também, a Magazine Luiza quase virou pó também. Ação que saiu aí de R$27,00 para custar hoje R$3,00. Olha só, praticamente virou pó. Então, uma coisa que você pode aprender com o vídeo de hoje. Se é uma coisa que você aprendeu com o vídeo de hoje é não invista em ações de varejo. Ações de varejo, meu filho, é furada. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já perdeu algum dinheiro em ações também? Deixa aqui o seu comentário. Essa é a sua primeira vez aqui no canal. Se você não conhecia, quem é esse doido aqui que está falando que perdeu dinheiro em Magazine Luiza, mas agora já está me conhecendo? Prazer, meu nome é Gilberto Vitória. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque aqui você tem vídeos sinceros sobre ações, sobre investimentos, sobre bancos, sobre cartão de crédito. Então, tudo sobre finanças nós falamos aqui no canal. Então, se você não é inscrito ainda, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, as próximas dicas, beleza? Forte abraço, beijo no coração e falou. Tchau. Tchau.